Integral, cálculo de área, nosso assunto dessa aula, espero ajudar vocês aí nos trabalhos. Temos um terreno que tem a área limitada ou modelada da seguinte forma. Essa área aqui, esse modelo, menos x ao quadrado sobre 100, mais 4. Essa curva é esse modelo. A área vai ser exatamente abaixo dessa curva. Qual é essa área? Vamos ver usando a integral, é uma área irregular. Nosso caso aqui vai ser de zero, bem na origem do nosso peixe X, a 20. Vamos lembrar ali algumas propriedades integrais, que vamos usar nessa questão. Primeiro, a integral de uma constante por uma função, a constante sai da integral, e se a propriedade válida é importante. A integral de 1 é X mais C. A gente vai limitar o C, a constante, a integração, mas a gente só vai usar o X do quadrado. A integral de uma soma é a soma das integrais. Uma propriedade importante é a integral da função potência. Vai ser exatamente a potência mais 1 sobre N mais 1, que é exatamente a potência que está usando. Essa ideia é exatamente da antiderivada, né? Vamos lembrar que a derivada e a integral são operações inversas. A derivada você subtrai de menos 1 e joga a potência para frente. Aqui não. Você soma mais 1 e divide pela potência mais 1. A derivada você subtrai de 1 e multiplica. Aqui você soma mais 1 e divide. Isso mostra aqui, mostra um pouco da característica que a integral é uma antiderivada. E aqui o teorema fundamental do cálculo, que é para a integral definida. Aqui de A a B, a integral da função vai ser a antiderivada no ponto B, menos a antiderivada no ponto A. Também usada muitas vezes com essa representação aqui. de A a B. Então, retomando o nosso modelo, vamos encontrar a área, né? Nesse modelo aqui, menos x ao quadrado, sobre 100, mais 4. Então, a área que nos importa é de 0 a 20. Então, eu vou delimitar aqui minha integral de 0 a 20. Coloco o meu modelo como integrando. Coloquei o parênteses aqui, mas não é tão necessário. Eu vou descrever aqui para destacar, destacando que 1 sobre 100 é uma constante. E eu vou poder usar a propriedade relativa à constante. que ela vai sair da integração. Então, ela não vai ser integrada, vai ser mantida. Vamos efetuar a integração? Lembrando que aqui nós vamos aplicar esse intervalo. Então, menos 1 sobre 100, não faço nada. Ela é uma constante. Vou integrar x ao quadrado, regra da potência. Somo mais 1, somo mais 1. Mais a integral de 4 vezes 1. Lembrando que a integral de 1 é x. A 4 é constante, não fiz nada. A integral de 1 é x. 4x. E o intervalo é de 0 a 20. Observe que é uma soma. Então, eu fiz a integração separada. Porque a integral de uma soma é a soma das integrais. Agora, eu posso trabalhar aqui. Menos 1 vezes x ao cubo. 100 vezes 2 mais 1, 3, 300. Mais 4x. Vou fazer o processo de 0 a 20. Aqui é o teorema fundamental do cálculo. Vamos tirar agora o x. Colocar 20. Subtrair. Subtrair. Primeiro vou tirar o x e colocar 20. E subtrair isso tudo, tirando o x e colocando 0. Só que aqui vai dar 0 sobre 300, 0, 4 vezes 0, 0. Agora, aqui eu cancelei e ficou tudo 0. Então, só ficou o primeiro termo. Esse primeiro termo, eu vou efetuar menos 20 ao cubo. 4 vezes 20. Fazer essa divisão toda, que é um trabalho aritmético. Usando a calculadora, eu vou chegar na conclusão que aquela área é 53,3. Como eu trabalhei com metros quadrados. Então, aqui, espero ter deixado claro o trabalho com integrais. Bem, agora vamos utilizar um recurso tecnológico aqui, o Wolf Alpha, para conferir nossos cálculos. Olha aqui. Eu coloquei aqui um bloco de notas com as expressões, nosso modelo. Aqui nós fizemos o cálculo. Vamos analisar rapidamente aqui o que ele nos fornece. Coloquei o modelo aqui. Ele é uma parábola, né? Nós estamos interessados na área de 0 a 20. Não queremos a área negativa do domínio. Aqui no Wolf Alpha tem uma escala... Tem aqui o gráfico mais distante. Outras formas de escrever. A raiz, no meu caso, são menos 20 e 20. O domínio, todos os reais. A imagem. A derivada. A derivada igual a zero. Para a gente resolver aqui, encontrar, por exemplo, o máximo. Derivadas implícitas. E aqui temos os máximos. Que o máximo dessa função é 4, quando o x é zero. Só para ilustrar aqui a capacidade de dados que o Wolf Alpha gera. Mas vamos então para a integral. Integral, eu separei aqui o comando. Copiar e vamos colar aqui. Vamos ver se ele encontra rapidamente aquela área, né? Como nós fizemos no cálculo. Ele está processando. Ok. Fez a integral definida de zero a 20. Daquele é nosso modelo. Encontrou 53,33. E ilustrou essa área aqui. É isso aí. A aula de integral. A aula de cálculo de área. Foi esse o nosso objetivo. 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 O nosso objetivo.